É muito importante movimentar o futebol desse jeito, a bancada é lotada, o pessoal vindo prestigiar, e para as crianças estarem sempre competindo, e agora entrando no futebol desse jeito é muito importante para eles. Toda criança, principalmente aqui no Brasil, nasce com aquele sonho de ser jogador profissional. Pode ser que nenhum vai virar, pode ser que algum vai virar, mas o importante é o que você falou, estamos incentivando eles. O campeonato é bom, o ano passado participando dele, fomos bem recebidos aqui na cidade, é a primeira vez que a gente vem aqui, a turma também vem aqui a primeira vez, é um pouco meio longe, mas chegamos bem aqui. É Deus de criança já, todo mundo querendo ser um Neymar, um Ronaldinho, um Messi, então eles já pensam nisso, já trabalhamos com isso, já no foco deles, mas não só isso também, é no social também, fazendo amizade com os amigos deles, com eles também, e é isso aí.